E aí pessoal beleza? Eu sou o Dudu HH2 e vim trazer mais um vídeo sobre dicas do jogo Marvel torneio dos campeões. Já postei várias dicas sobre mecânicas do jogo e se você não viu ainda no final desse vídeo vou deixar a playlist para que você possa encontrar os vídeos. E nesse vídeo vamos falar sobre a mecânica de pesados seguidos. Essa mecânica é raro de fazer, pois depende muito da situação para poder aplicá-la. E para fazê-la o adversário precisa estar com menos de uma barra de poder e próximo da parede, do lado direito da tela. Você consegue fazer com qualquer herói no jogo, mas normalmente só dá para fazer dois pesados seguidos. Para conseguir fazer mais pesados precisa de certos heróis, que são aqueles que conseguem bloquear o poder do defensor. Vou mostrar alguns exemplos neste vídeo. Mas agora vou mostrar como fazer os ataques seguidos. Como falei anteriormente, para realizar os pesados seguidos, você precisa empurrar o defensor para a parede e ele tem que estar com menos de uma barra de poder. E então você pode apará-lo para atordoar para carregar seu ataque pesado. Como o defensor está próximo da parede, ele não se afasta muito do seu personagem. E assim que acaba seu ataque pesado, você pode carregar outro pesado em sequência, pois o defensor demora um tempo para se levantar. E esse tempo é suficiente para carregar outro pesado. Você só precisa prestar atenção na barra de poder do defensor. Quando ele enche uma barra de poder, esse é o momento de parar. A maioria dos heróis só conseguem fazer dois pesados seguidos. Já outros, como a Hulk Buster, conseguem fazer uma sequência de pesados maior. Para fazer isso, ela precisa soltar o especial 2 na defesa do defensor, quando ele estiver próximo da parede. Assim que acabar a animação do ataque especial, você já pode carregar o seu ataque pesado. O tempo que você carrega o pesado é normalmente 1 segundo. Você pode observar o seu personagem, para conferir se ele acabou a animação do pesado dele. E assim que acabar, você já pode carregar um novo pesado. Como a Hulk Buster aplicou o bloqueio de poder no especial 2, os primeiros pesados não geram poder no defensor. E por isso, ela consegue soltar mais pesados seguidos. Lembre sempre de observar a barra de poder do defensor. E assim que ele junta uma barra de poder, esse é o momento de parar com ataque pesado e recuar. Pois o defensor pode soltar imediatamente o seu especial 1. Vamos ver agora em tempo real. A jogabilidade da Hulk Buster depende praticamente dos ataques pesados seguidos. Pois cada pesado ela aplica choque e aumenta o seu próprio ataque. De modo geral, essa mecânica beneficia alguns heróis específicos no jogo. E quando você estiver com esses heróis, você pode abusar do pesado na parede. Observe que eu nem espero o defensor se levantar. Se você demorar um pouquinho, o defensor pode te bater antes do pesado acabar. Outro exemplo de herói que se beneficia dessa mecânica é o vácuo. Quando ele está contra heróis que ganham poder passivos como o Sibionte Supremo, assim que ele aplica dois petrificar no defensor, o Sibionte Supremo não consegue mais ganhar poder. Então o vácuo pode encurralar o Sibionte na parede e fazer vários ataques pesados seguidos. Aí você precisa ter resistência no dedo para não cansar de tanto pesado seguido. Outra campeã que você pode abusar dessa mecânica é a América Chaves. Quando ela termina seu ataque pesado, ela ativa aquele ícone roxo que faz com que o oponente ganhe menos poder. E como o Sibionte Supremo, Maga Suprema e Doutor Estranho ganham poder passivo, a América Chaves é a cauta perfeita para eles. Daí é só encurralar na parede e começar a sequência de ataques pesados. Normalmente eu conto os hits que o meu atacante dá no defensor. E cada hit dura mais ou menos 1 segundo. Assim que acaba o último hit, já segura o ataque pesado por 1 segundo e solta. E essa foi a dica sobre mecânica de pesados seguidos. Se ficou em dúvida ou tem uma sugestão, deixa um comentário que eu vou responder. Se você gostou da dica e quer receber mais vídeos de dica, considere se inscrever no canal e deixar o like. Valeu!